Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, queridos amigos, para mais uma aula do nosso canal Matemática Inbox. Hoje estamos aqui falando da nossa série Resolução de Questões. Estamos aqui com as questões que envolvem a porcentagem, um assunto que é bastante cobrado, não somente no Fundamental 2, quando o aluno começa a conhecer esse conteúdo, mas também no ensino médio. Principalmente em concursos, o Enem cobra muito a parte de aritmética. Então, fique aí conosco para vocês aprenderem algumas questões bastante interessantes deste conteúdo. Então, o primeiro passo aqui, para que você comece a acertar a questão, é você identificar quais são os dados que a questão traz. Então, é muito importante você marcar, você grifar os dados que a questão está trazendo para nós. Então, eu trouxe a questão assim. Para preparar um determinado composto, quando a gente fala composto, é a junção de misturas. Estou fazendo, tenho vários ingredientes e vou misturar ali e vou produzir um composto. O técnico da Secretaria de Saúde misturou 18 ml de álcool. Então, vamos começar aqui, a grifar. 18 ml de álcool. E ele misturou com 62 ml de água. Misturou com 62 ml de água. Então, perceba aí que eu já destaquei duas situações. O álcool e a água. E a pergunta, qual é o comando da questão? Eu tenho dito para os meus alunos o seguinte, quando você vai para o Enem, parta para o comando. Quando você lê o comando da questão, fica mais fácil depois, quando você for lendo o texto, identificar o que a questão está pedindo. Qual é o comando? O comando é esse. Esse composto tem porcentagem de água que corresponde a... Então, eu quero saber o seguinte, dessa mistura, quanto vai ter em percentual de água? Então, vamos comigo aqui. Uma outra situação é o seguinte, quando a gente fala de total, quando a gente fala aqui de total em porcentagem, a gente sempre estabelece o 100 como regra. Por que o 100, professor? Porque o 100 é fácil você encontrar qualquer porcentagem. Se eu disser 10% de 100, no caso aí vai ser 10, né? 50% de 100 é 50, 40% de 100 é 40. Então, é muito mais fácil você trabalhar com o valor 100 do que você trabalhar com o valor decimal, com o valor talvez aí bem inteiro, né? Que não seja um valor proporcional, né? Múltiplo de 10. Então, beleza. Então, nós temos aí o 100. Aí, o seguinte, ó. Anotando os dados que a questão trouxe, ele fala que... Álcool, nós temos 18, ó. Álcool, nós temos 18 ml, beleza? Então, álcool, 18. E ele continua falando o seguinte, que água é 62 ml. Então, água equivale, então, a 62 ml. Beleza? Como a gente está falando de mistura, de composto, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que somar esses dois elementos. Então, quando eu pego o álcool e pego a água e junto, eu tenho um composto. Então, meu composto, meu composto, ele é formado pela soma desses dois, né? De 18 mais, ó, 18 mais 62. Que nós vamos ter um composto de quanto? Composto aqui de 80, tá? Então, um composto de 80, beleza? Então, vamos lá. Olha o que a questão pede agora. O comando da questão é, nesse composto, que equivale a 80, qual a porcentagem de água? Bom, aí é o seguinte, nós temos aí duas maneiras de fazer isso. Uma é através de uma razão, que é a divisão entre dois termos. E a outra é através da regra de três. E, pessoal, a regra de três é muito utilizada aí para a questão de porcentagem. Lembrando que sempre o total equivale sempre a 100%, a 100%. Então, o total vai ser sempre 100%. Vamos fazer, então, pela regra de três primeiro, né? Que a questão está pedindo aí, né? Usando a regra de três, tá? Então, vamos lá. Olha só. Se 80 é o meu composto, é o valor total, então eu vou dizer que 80, que é o valor total, ou total 100. Não esqueçam disso, tá? Se o meu total que é 80 vale 100%, vale 100%, o que eu quero? O que eu quero? Ele quer saber o quê? Justamente, ó. Ele quer saber a água, ó. Porcentagem de água. A água, para mim, aqui, vale quanto? 62. Então, eu vou colocar 62. Vai equivaler a quanto? Galera, é um cruzado aí, tá? Direito e esquerdo, ó. Regra de três aí, simples, né? Então, a multiplicação dos meios pela multiplicação dos extremos. É um cruzado mesmo, tá? Então, se liga aí. Então, basta que você faça agora, ó. O X aí vai ser igual a quê? A 62 vezes 100, né? 62 vezes 100, que vai dar aqui... 62 vezes 100, vai dar 6.200 dividido, né? Deixa eu apagar aqui essa... Deixa eu apagar aqui essa linha, para não atrapalhar a gente. Tá? Então, 62. 6.200 dividido, então, por 80, tá? A gente já pode aqui, já de primeira, dar uma quebrada nesse zero aqui, ó. Vai ficar mais fácil. E X vai ser, então, 620 por 80. Agora, eu vou trazer uma dica de novo, ó. Você não vai ter que dividir 620 por 8? Né? Por 8. Olha as nossas respostas aí. Só de curiosidade. Ela começa com que valor? Com o número 7. Então, você já tem um primeiro quociente aí, ó. Não precisa nem pensar. Vai dar 6, vai dar 5, vai dar 3, vai dar 7, vai dar 8. Vai dar 7. Olha a nossa resposta aqui, as alternativas. Então, aqui vai dar 7, ó. 7 vezes 8 dá 56. Como nós pegamos aqui o 62, né? Para poder dividir. Vão sobrar aqui, então, 6, ó. Vão sobrar aqui 6. Só que eu tenho mais um zero para descer, 60. Olhem de novo aí o bizu aí, ó. Olhem aqui, ó. 6, 6 e 7. Olha o segundo quociente. Ou vai ser 6 ou vai ser 7. Já o bizu para a gente aí, né? Então, 60 por 8. Vamos colocar aqui. Se eu colocar aqui 6, vamos pensar. 6 vezes 8 dá 48. Automaticamente aqui. Eu vou fazendo essa operação aqui. Se eu colocar aqui 6, ó. Aí eu vou ter o quê? 6 vezes 8. Então, o nosso valor aqui vai ser... Aqui vai ser 7, né? Então, eu vou ter aqui 7 vezes 8 dá 56. Para 60, o 6 ficou muito baixo, né? Então, o que se aproxima mais é o 7. 7 vezes 8 dá 56. Para 60, eu vou ter aqui 4, né? E agora, o que eu faço? Já que agora eu não tenho mais nenhum número para baixar, eu jogo uma vírgula e é 300. Acabou aí. 40 por 8 vai dar 5, né? Então, e vai ter um zero aí como o resto, beleza? Bom, o meu resultado final, então? 77,5, né? Já que 76 acaba ficando muito abaixo e o 7 se aproxima mais. Então, a nossa resposta aí, 77,5%. Letra C de campeão, né? Você agora é um campeão aí, né? Vai aprender tudo aí com o passageiro que a gente está trazendo. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre esta questão e nos aguarde, então, para a próxima questão. Não deixe aí de se inscrever, dar seu like, compartilhar também com seus colegas, seus amigos, aqueles que estarão prestando aí vestibular, prestando o Enem, fazendo concurso público, ou aqueles ainda que estão em fase aí de aprendizado, né? Tanto no Fundamental 2 como no Ensino Médio. Um grande abraço para todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!